Muita atividade aí que o Johan do Youtube tá passando em viagem Aperta a cidade, eu sou o brotado, socorro Toto no balão, jogo na sida forte do jato Ela vem da barra pra foder com os fagios A senta de fengue, desfila de prato Tô tranquilão, propa do sacopo e a us por alado A selva do uso, não passa nada Brota mandado que o mano arranca tua cara Faz de casa, sobe fumaça, ela nem disfarça a safada Gosta de dar pros amigos cintura quadrada Muitas cargas, não sobra nada Firma milionária, nóis raja Complexo da penha, só pide de raça Saudade eu tenho de todos, mano Que se for o que na hora do caô só taca o fight remetente Mano, o urso sente o seu farol de longe Sua hora vai chegar, nós trabalha com a man Final de semana, marola no vale Bebê fica à vontade Mais linda que a gloco de roupa Perfeita pelada na bota Ela fala que me ama Eu vejo que acredito Se iludiu quando fui eu comigo Dentro do carro, bicho no banco de trás Senta aqui, senta aqui, senta na onda Corolla novo do pai Senta aqui, senta sua salvadona No banco de trás Senta aqui, senta aqui, senta na onda Corolla novo do pai Senta aqui, senta sua salvadona Sabe, sou criado sua copa Aonde os alemão não brota Onde as piranha se joga Onde tem muito black lança Sabe, sou criado sua copa Aonde os alemão não brota Aonde as piranha se joga Onde tem muito black lança Falto no balão, jogo na cidade forte Do jaca, ela vem da barra pra fudir pros fás Já senta, defende, desfila de prato Tô tranquilão Trovado sua copa e a luz furalada Na selva do urso, não passa nada Brota mandado que o mano arranca tua cara Falto no balão, jogo na cidade forte Do jaca, ela vem da barra pra fudir pros fás Já senta, defende, desfila de prato Tô tranquilão Trovado sua copa e a luz furalada Trovado sua copa e a luz furalada Trovado sua copa Senta aqui, senta aqui, senta Desfila de prato Transcrição e Legendas por Quintena Coelho